A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, convido também vocês a entrarem no site para ver. Finalmente, essa última linha de discussão que temos, que é da questão da arte e da ciência. Temos um curso que vai ser em julho, que é de Arte, Ciência e Processos Pedagógicos, que a gente está fazendo uma programação junto com o Museu do Amanhã. Em breve, a gente vai ter todas as informações no site, vai ser uma programação bem interessante em julho. E, finalmente, o curso que estamos aqui hoje, a segunda aula do curso Mulheres Artes e Ciências, que partimos de duas exposições que temos em cartaz, do Diogo Ataporã e do Lugares do Delírio. Semana passada, tivemos a contribuição de Nara do Sol, apresentando os conhecimentos dela sobre natureza, sobre as hortas e sobre processos terapêuticos que vêm do povo dela. E, hoje, finalmente, estamos aqui com a Gina Ferreira, Lula Vanderlei e a Tânia, que se disponibilizou para mediar a conversa, para falar sobre a Lígia Clark e a estruturação do céu. Então, vou passar agora a palavra para a Tânia e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Mariane, você faz a apresentação de Lula e Gina ou eu faço? Eu vou fazer uma apresentação, então, informal e afetiva. Gina Ferreira e Lula Vanderlei são artistas, trabalhadores de saúde mental, que se colocam na fronteira entre os dois campos de formas diferentes, distintas entre eles e variadas, na verdade. Foram companheiros de Lígia Clark acompanhando o seu trabalho, especialmente na última década da vida da artista, na qual ela desenvolveu, especialmente, dentro da sua pesquisa com os objetos relacionais, a técnica que ela chamava de estruturação do self. E Lula e Gina são, sem dúvida, as pessoas mais qualificadas para trazerem Lígia hoje, mas a partir do trajeto deles, da singularidade de cada um deles, Gina e Lula, trazerem Lígia como uma dessas mulheres a que esse curso se dedica, tentando aí estender, disseminar um diálogo, uma conversa, uma reflexão, no caso, sobre arte e esse terreno que não está exatamente no campo da ciência, mas que se coloca no campo médico, psicológico, como terapia, e poder alargar esses campos e questionar essas fronteiras, justamente. Então, primeiro vai falar o Lula. É isso, Gina? Você prefere? E a nossa ideia é que seja uma conversa, enfim, formal, agradável, que a gente possa fazer perguntas para eles também, e, enfim, trocar ideias aqui a partir do relato, da reflexão de cada um deles. Fiquei para falar primeiro? Aviso sempre minha timbreira patológica, eu saí correndo durante a palestra, não é nenhuma performance. Falar sobre Lígia, vou conversar um pouco sobre Lígia, vou ficar em pé, porque se ficar sentado, você sobe muito, aí em pé não pode dialogar mais. Dificuldades de falar sobre Lígia, tenho dificuldade atualmente de falar sobre Lígia. Aceito convite o outro, porque as pessoas pedem. Ao decorrer da minha vida, eu acho que eu conheci três Lícias. A primeira, quando me perguntou até a submeter aquela estruturação dos céus, aquele processo que eu me arrulei de cabeça, durante quase um ano, fazendo aquelas coisas com Lígia. Depois que eu não acabei, Lígia disse, fica aqui, só comentando aqui em casa, estudando comigo, na época que a Lígia estava estudando na Europa, eu estava só, então eu vivia muito na casa de Lígia, conversando e era uma coisa muito boa para a minha vida, conviver com a mulher e uma mulher. Isso é muito bem, independente de qualquer saber que eu adquiri, de qualquer prática que eu arrulei, foi muito bom para a minha vida. É uma pessoa que eu sinto muita saudade e não consigo esquecer, mas quando eu estou me lembrando Lígia. Depois Lígia morre e, paulatinamente, eu me dei conta do mito de Lígia. Já é uma coisa muito grande, enorme, o mito de Lígia. Já pessoas me escrevem de qualquer parte do mundo, pedindo informações sobre Lígia e tal. Agora, quando eu vou falar, só vou falar as três, e fico sempre um pouco da saudade que eu tinha quando não era necessário falar sobre Lígia, porque eu convivia com ela, porque ela me deixou, o bem que ela me fez. Então, falar para vocês é recordar um pouco de Lígia. Quando, nessa época que eu convivia mais com ela, Lígia tinha um negócio, ela detestava jornalista. Qualquer entrevista para Lígia era um horror. Ela sentia dor da cabeça aos pés de falar com alguém. E houve situações inusitadas, como jornalista, marcar uma entrevista com ela e ela marcar a hora, mas nunca o dia. Aí você diz, mas eu já marquei com você, vai ser seis horas. Mas quando? Depois a gente decide. Ela ia atravessando. Ou um jornalista com crítico de arte americano, que eu conheci, que foi fazer uma matéria dela, sobre ela no jornal americano, e ele me contando que Lígia marcou em Veneza, depois da minha nova vida, um encontro com ele num café. E ele foi, ela foi, e ela disse para ele, eu não sou Lúcia, cara. E o cara, não sou Lúcia, cara. Você se consiga. Ele disse, Lula, fica no ensinamento no ar. Mas aí Lígia fazia o seguinte para nos empalhasse. Ela dizia assim, olha, nós fomos a São Paulo uma vez, que ela ia falar num programa de televisão, e ia também abrir uma exposição dela, fazer uma palestra, e ela disse, vamos comigo. Aí eu fui. E ela chegava assim, e dizia, olha, este foi o único que entendeu minha obra. Todo mundo vale em cima de mim. Eu não entendi a porra nenhuma naquela época. Eu achava tudo misterioso das coisas da Lígia, eu estava mais sentindo do que pensando. E assim, um monte de gente querendo saber de Lígia, e eu não sabia nada. Cara, eu não tinha a menor noção ainda do que era aquilo, eu estava experimentando. E Lígia dizia, este é o único que entendeu minha obra. E era um horror para mim. mas com o tempo eu fui tendo que aprender sobre Lígia, entender sobre Lígia, porque comecei a utilizar aqueles objetos. E Lígia tinha uma esperança que eu desse um caminho novo com aquelas coisas. E realmente eu trilhei um caminho novo, não foi o mesmo caminho dela, eu trilhei um caminho novo, levando eles para ambientes de psiquiatria, levando com pessoas com grave sofrimento, experimentando, aquelas pessoas muito ao fundo da pele, muito expostas. Eu caminhei por ali. E para entender, eu criei uma metodologia própria, uma maneira de conhecer Lígia. Essa metodologia, eu não chamo de metodologia porque parece uma coisa acadêmica, mas não é uma maneira de conhecer Lígia. Eu fui traçando e eu achei que eu retomava, para entender Lígia, eu retomava um pouco o Mário Pedrosa na década de 40, quando ele começa a estudar aquelas coisas da gestão. o Mário, para entender a arte moderna, ele não apenas estuda o gésio de arte, mas a percepção do espectador. Ele desloca o espectador, a percepção do homem moderno sobre a arte. Esse deslocamento é um princípio que eu tomei para compreender Lígia. eu vou compreender Lígia a partir das experiências das pessoas através do relacionamento com a sua obra. As vivências que ele teve, as experiências muitas vezes valosas, muitas vezes prazerosas que tiveram. E, a partir desse ponto, no lugar de eu articular essas vivências a um campo paralímpico da arte como a de Scandale e outras coisas, até porque eu não tenho formação nessa área, eu articulo esse ponto com o percurso da Lígia, estudando algumas propostas de Lígia. e essas propostas de Lígia, algumas que eu articulo com as ouvintes das pessoas, eu busco também a questão literária de Lígia. Lígia que escreveu muito, Lígia escreveu em cartas, Lígia escreveu em contos, Lígia formulou conceitos literários que são muito interessantes. que aí eu consigo juntar tudo aquilo, eu vou avançando um pouco no meu conhecimento dessa unidade tão extraordinária, ainda para mim, tão misteriosa e tão grandiosa. Eu quero fazer sim, não vou se a minha cabeça der eu controlar minhas emoções, mostrar um momento importante que eu pude compreender a Lígia que há. Ela, usando os anos, acho que começo dos anos 90, mais ou menos, me mandaram que eu fizesse uma experiência com uma jovem de mais ou menos uns 28 anos, 27, 28 anos. era uma jovem muito dilacerada, muito sofrida e muito mórbida, vestia supleto, vivia em necrotérios, muitas vezes eu tive que buscá-la no necrotério, muitas vezes não, uma vez eu tive que buscá-la no necrotério, ela queria estar próximo da morte, mas a senhora dela tinha uma coisa muito intensa, muito forte, é que ela iniciou um quadro desse depois da morte do namorado, ela é de década de 70 e foi um crime político muito famoso, na graça da que namorava, aqueles vestígios da tentadora militar, ele foi morto e a partir disso, ela começou a desenvolver a impossibilidade de representá-lo morto, ela não tinha a representação do morto, ele se tornou um morto vivo para ela, em alucinações, na memória, tudo, ele estava pré-vítima de ela constantemente como se não pudesse nunca morrer, a polícia ela vivia em Necaltérios para ver se conseguia ter a representação do morto, se ele conseguia ver, se ele conseguia afastar-se daquele cadáver que vinha na vida dela e determinava sobre a vida dela, através das alucinações, tudo, ela vinha de uma família em que teve quatro filhos, três psicóticos graves, três psicólogos famílicos, apenas uma menina mais velha conseguiu sair desse ciclo, não é? É, o pai era um sujeito que abandonou a família depois que os filhos nasceram para assumir uma relação amorosa homoafetiva ele fez sua família e foi viver com um rapaz que ele namorava. Mas, a grande angústia que ele fez com a filhocinha era com a mãe. Era uma angústia enorme. Eu vi uma frase dela que eu nunca esqueci da minha filha. Ela disse assim, Lula, eu poderia não ter falado para mim absolutamente por quê? Muitas vezes eu não passava tempos que eu não conseguia ouvir a voz da minha mãe. A voz da minha mãe não era uma coisa que eu assimilava. Já havia traços de sofrimento do filho desde da infância a mim. Muito bem, muito bem, na infância. A saída do pai se deparam com a mãe que eu a conheci no parecer ter um misto de cansaço daqueles três filhos. um misto de fluidez também. Ela conta que tomou uma série de meditações e disse que a mãe tem que se matar. Deita aí, descansa. Vê se você passa isso. Ela contava isso, isso, realmente. Essa menina tinha também momentos em que tudo nela era extremamente intenso. Tudo nela era intenso. como se ela fosse muito frágil dentro da vida. Se ela tinha uma tristeza era muito intensa. Tudo era muito... A dor dela era muito intensa. Tudo tinha uma intensidade grande. Mas tinha momentos também de prazer. Ela tinha momentos muito de prazer. Um dos quais era a dança. Ela dançava. Ela dançou balé durante muito tempo. e dançava e exercitava a dança constantemente que dava prazer. Ela dizia que havia alguns movimentos no corpo que ela conseguia afastar a dor. Outro era a maneira que ela organizava o quarto. Eu estive no quarto dela. Apareciam instalações das artistas contemporâneas. Foi extremamente criativo. em casa dentro de um universo fantástico que ela descobre o quarto. O caso dessa coisa da dança e a maneira dela lidar com o corpo e vencer um pouco aquela dor de viver próximo da morte, próximo do morto no morno, eu propus a ela o toque dos objetos relacionais de Ligia K. Como uma experiência e quero que vocês me acompanhem isso para a gente reflitar um pouco sobre a religião. Ela vinha duas vezes na semana. Eu tenho matéria lá na Tijuca. Era um pelo menos desorganizado e tal. Mas ela chegava e reclamava muito quando arrumava passar, não sei o que. Eu vinha e deitava num objeto que era um drástico refleto de bolinhas de suporte. De maneira que quando ela deitava, o corpo dele arrundava ali no drástico. Não era feito um proof, não, dar uma certa tensão, mas telhava um pouco para a própria percepção do corpo, ficar um pouco frutuindo. e a gente tampava os olhos dela por um objeto e nos ouvidos a gente colocava uma concha. Essa concha dava uma sensação de interioridade. Aí, massageava com aqueles pequenos objetos de origem e depois deixava para o corpo dela por cerca de 40 minutos e eu tirava e conversava com ela. A princípio, não me pareceu que acontecesse nada, como com todos eles que eu tratei. A princípio, parecia uma coisa prazerosa, uma coisa alegre, prazerosa. Depois, começou a parecer algumas coisas dolorosas naquilo. Absolutamente, ela dizia que quando eu tocava o corpo dela, ela ficava com as chagas de Cristo, cortes como Cristo tinha. E essas chagas teve em um determinado momento, eu quero que vocês acompanhem bem na memória porque essas mudanças quando a gente refletiu, em um determinado momento, ela dizia que sentia que os objetos sumiram no corpo e isso dava uma vertigem, uma agonia, um vazio, uma sensação de morte muito grande. A maneira que tinha, que eu descobri de sair dessa, era aproximar dela e tocar nela. Do que eu tocava, essa vertigem, esse vazio, acomodava-se. Eu passava um tempo tocando nela e depois eu deixava. Com o tempo, eu não precisava mais nem tocar, eu mostrava minha presença ali, ou rachando o pé, ou fazendo algum gesto e ela acomodava. quando isso não era o suficiente, ela tinha um quadro alucinatório, vozes na janela, que também fazia ela acalmar. Mas, a minha presença, meu toque, principalmente meu toque, era a maneira que aliviava ela daquele vazio vertigem que ela espia, daquela dor que levava ela a uma agressividade, uma sensação de agressividade. Com o tempo, a gente criou esse mecanismo e as coisas foram saindo quando houve um novo movimento que eu tive que pensar. Ela passou a dizer que quando eu tocava com os objetos no corpo dela, ela sentia os objetos sumirem e aquilo era natural, não dava maior vazio nem vertigem, nem sofrimento, negatividade. Era uma coisa natural, mas em determinado momento ela vinha a sentir que os objetos estavam sob o seu corpo, estalava novamente o vazio, a vertigem, a dor, a agonia. Inverteu-se agora. O que era antes, o toque do corpo fazia os objetos sumirem e, sumirem os objetos, ela tirava referências completas, ela dava um vazio, uma agonia, enorme, inverteu. Agora, o toque do objeto, o objeto sumia, parecia que era a condição natural do relacionamento com aqueles objetos. O que, impossível, ela era conviver quando ela sentia que os objetos apareciam novamente sobre o seu corpo, separavam-se do seu corpo e dava ela uma sensação de vertigem, de vazio enorme que eu tinha que me fazer coerce. Um tempo eu fiquei pensando o que é essa mudança, por que essa mudança, qual é a linha divisória entre as duas listas, o que faz com que ela mude os relacionamentos com os objetos. Depois, eu fiquei pensando que, talvez, o primeiro toque abrisse o corpo dela, criasse um vazio quando os objetos preencheriam. No segundo, quando aparecia esses objetos com aquele vazio, seria mais ou menos uma nova dialética entre o corpo e o objeto que surgia. Não era a mesma dialética anterior, surgia uma nova maneira, uma nova dialética entre o corpo e o objeto que se instalava ali. Nessa nova dialética, incorporava-se o contraditório, incorporava-se as dicotomias. Nessa nova dialética, não existia nem corpo, nem objeto, não existia nem dentro, nem fora, nem psiquismo, nem corpo. Toda essa dicotomia que, principalmente aquelas que o corpo organiza a sua presença no mundo, se apagava a lei. E tudo era fruto, tudo era um movimento. Mas, ainda, é que me deu uma certeza, a partir daquela lei, uma reflexão que eu tinha, que a metafísica da obra de Lígia, que tanto me encantava, não era algo que se desprendia da matéria, algo fora da matéria, para além da matéria. Ela estava dentro do espaço, o espaço-corpo, dentro daquele espaço-corpo, onde a imanência era o tempo-arte de cada pessoa. Não sei se isso está claro para vocês. Essa sensação que eu tinha naquele momento, nas vivências, me deu uma nova versão, uma nova maneira de ver a questão da metafísica da obra de Lígia, de ela estar contida dentro do espaço, que é o corpo. Um espaço imaginário interior do corpo. E uma imanência que é o tempo que a gente pode chamar de arte de cada corpo. Nessa época, eu mexia nos meus papéis, na Casa de Lígia, sabe quando você está com alguma coisa antenada? Aí, sobretamente, o acaso começa a acontecer. Eu li uma carta de Lígia de 1974 para Hélio, em que ela conta uma nova conceito que ela está desenvolvendo literariamente. E aquilo tinha desembocado num trabalho de arte que, para mim, é um dos mais belos que eu gosto mais, que eu gosto mais, mas é um trabalho que eu gosto mais, que é a barba de Topofágica. Não sei se vocês conhecem esse trabalho, já viu fotografia desse trabalho. Na carta, ela dizia que tinha um conceito de uma barba que saía das entranhas dela e se estendia ininterruptamente todo mundo, alegando ao mundo. Esse era o conceito dela, da barba da Topofágica. E, se essa barba partisse, havia uma agonia em vazio onde nós podíamos habitar o corpo despedaçado. Esse é o conceito de Lígia. E Hélio faz um poema, ele responde, eu perguntei a Lígia, você tem a resposta dessa carta? Lígia, não só, ele mostrou como me deu a carta, que Hélio respondia em forma de poema sobre a barba que ela chamou de barba antropofágica. Tem uma história muito interessante dessa coisa, dessa barba, que ela vai a um psicanalista, acho que a Gina ouviu essa, pode corrigir, ela vai a um psicanalista lá na França e não consegue falar, e começa a babar. E ele diz, barba, Lígia, e aquela barba escorria, da experiência de sua existência, ela cria um conceito e ela cria um trabalho belíssimo que ela levantou para fazer. Uma pessoa deita-se no chão, em geral, de roupas sumárias, e um bocado de participante botando carretéis na boca, puxa um fio ininterruptamente. Esse fio passa na sua saliva, então ele é como uma baba. O fio vai, aquela, vamos ver, se tem 15 pessoas, cada pontinho daquele fio vai batendo no seu corpo, vai tirando a gestaltura do corpo, a unidade do corpo, vai fragmentando o corpo, porque são muitas percepções. E, naquele vazio daquela fragmentação, a baba vai se acomodando com uma nova pele, vai entrando no corpo. do corpo. Então, as mãos e as bocas, na boca antropofágica, são instrumentos para um mato canibalístico, na medida que eles abrem o corpo, devoram o corpo e, por ele, pelo corpo, ela devorada, criando uma unidade. Essa, 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 essa experiência, que é um ritual muito, muito bonito do livro. Eu já fiz diversas vezes e tal. E eu fiquei pensando, esse ritual que ele executou, ele é imediatamente antes quando ela começar a desenvolver uma síntese de sua obra que é a estruturação do céu. E, ao lado desse ritual, existe um outro também extremamente belo, no qual ela junta as pessoas chamado Relaxação. Ela junta as pessoas deitadas no chão e eles tocam os pés num ponto, todos os pés ficam unidos num ponto e as pessoas lhe dão a mão e ela vai tocando com os objetos, aquela rosa, aquela flor de pessoas, ela vai tocando. Na medida que você vai perdendo a noção do seu corpo com aquelas sensações, porque o objeto de lixa, ele não tem uma sensação de pele de superfície. Não é uma coisa que você delineia com a visão, tem um interdito à visão. Eles são uma película fina onde torna uma única matéria pura dentro. A sensação que permite ao corpo é do movimento da matéria, não da superfície do objeto. Isso faz com que você não reconstrua aquelas sensações e imagens. Você tem a pura imagem sensorial. por isso ela abre o corpo, fragmenta o corpo e penetra naquele vacio. Mas na medida que você faz isso com aquele grupo e as pessoas vão perdendo sua dimensão do corpo, aquela roda se figura como um corpo coletivo que lhe dá coragem, que lhe dá forma. Você perde a sua individualidade e a reconstrui numa relação dialética entre o todo que é o corpo coletivo e a parte que é a pessoa. E eu pensei, cara, quando eu tocava nela e que ela reconstruía-se naquele momento, era a mesma visão daquele corpo coletivo que se vai, eu formava um corpo coletivo com ela, aquele dação coradora. E depois, na sequência onde ela perde a divisão entre o corpo e o objeto, entre o corpo e a arte, aquele objeto é a baba que escorre nisso justamente. Aquele objeto é uma relação que você tem uma perda de limite entre o corpo e o objeto, uma nota dialética entre o corpo e o objeto, com todas aquelas hipotomias incorporadas onde não há contradição entre dentro e fora. É uma experiência única cósmica que, ao mesmo tempo, incorpora uma contradição belíssima, que não é uma dissolução cósmica. Essa relação dialética entre aquele todo cósmico e você reconstrói seu corpo. Daí, as experiências que eu tenho feito com pessoas de loucura sofrem muito, muito laceradas, são experiências muito interessantes. que eu pude pegar uma vivência dessa menina e encaixá-la nesse percurso de lixa, toda aquela obra de lixa. essa menina no decorrer do tempo, ela começou a ter uma sequência de sonhos muito interessante. Um dos sonhos é que ela estava no mar, eu vestido escafândrio e ela, não, e o mar era onde moravam os mortos, então, eu ia mergulhar e levá-lo a um dos mortos. Eu podia ir e voltar. Ela, não, ela tem que seguir. São metáforas da estruturação do self, são metáforas daquela experiência que ela está tendo. em outro sonho, ela está numa piscina, o mar já é delineado, as alvas são delineadas, não é tão oceânicas, infinitas, mas uma piscina e ela toma banho com uma mulher e ela rediscorre a mãe. Ela diz que eu tinha percebido que era mãe, então, ela era mãe porque a mãe tem a minha fisionomia, uma reconstrução da experiência materna. Em outro sonho, ela mergulha num mar de ondas em duas como é a estruturação do self e tenta chegar no outro lado que era uma ilha, num local onde tinha um grupo de pessoas reunidas. essas experiências simbólicas são muito interessantes, muito para pensar, mas essa experiência do corpo, a vivência do corpo em relação ao objeto é o que mais me chama a atenção na exploração do céu, é aquilo que mais me encanta pensar nessa nova dialética que visa entre o corpo e o objeto. eu acho que no decorrer aí depois a gente pode abrir para um plato, você pode perguntar uma experiência que cada caso que eu peguei que eu sempre distribuji o seu percurso, cada caso desse eu distribuji o seu percurso e vou trazendo o perfil. Isso é muito importante até, porque eu comecei a fazer essas outras experiências também e contribuí para salvar muitas experiências delas que estavam condenadas ao esquecimento que era pura fotografia e à medida que eu ia associando eu ia experimentando fazendo essas experiências e creio uma memória e pude contribuir para que a audiência não fosse perdida. Eu acho que já falei demais essa metodologia minha de trabalho sobre Ligia Ká. Toda vez eu juro que não quero mais falar sobre Ligia Ká. Ela está ficando muito chata porque é muito pequeno, é muito presente na minha vida, eu tenho minha vida própria, mas as pessoas estão pedindo e eu falo com emoção. Há 40 anos que eu escuto Lula, quando ele vai falar em público, a primeira coisa que ele fala é que tem uma timidez patológica diante do público e que ele pode sair correndo. Pela primeira vez ele não falou, então me aproprio desse pensamento dele. falou, então eu neguei. Eu neguei e ainda bem que eu estou dizendo que me aproprio dessa fala para dizer que tem uma timidez grande quando tem que falar em público. E queria falar em primeiro lugar da generosidade da Tânia quando ela diz que eu sou artista e aí eu sempre digo a ela que não, eu não sou artista, não sou hipótese alguma artista, não sou uma grande estudiosa de Ligia Clark, mas sou louca pela estruturação do self, adoro a estruturação do self, eu gosto de fazer e faço bem, gosto muito de fazer estruturação do self. Acho que o meu olhar é clínico, mas ele vem de uma, já de um percurso meu próprio que foi um encontro com a Lise da Silveira durante cinco anos e esse olhar sempre na busca à necessidade de se introverter para poder sair dessa introversão e com o gesto de pegar o pincel ou pegar o barro poder criar e criar geralmente em consonância com esse mundo interno. Diante disso, depois eu fui trabalhar com Lenner em Londres e toda essa questão que coincidia com o da da Lise e coincidia com o da Lígia também, porque antes disso já tinham conhecido a Lígia, mas coincidia o que ele chamava de ele foi supervisionando de um ímã que era a divisão, o núcleo psicótico que todos nós temos que pode de repente se aparecer, seja de que forma for, ele aparece pode aparecer em sonhos, ele pode aparecer em um reverio da Lígia ou o sujeito pode dividir de fato diante de um sofrimento no qual ele não dá culpa em pósse algum cair no vazio que esse sofrimento pode proporcionar e dividir de vez e esse núcleo psicótico então está ali, claro, no entanto ele não perde em pósse alguma a possibilidade de ter o seu núcleo saudável resgatado. É esse o meu olhar, aonde é que está esse núcleo saudável, o que ele vai apontar? Essa possibilidade é que eu acho que há um alinhamento de Lígia, de Lígia e do próprio Lengue. No entanto, tem uma questão da arte e do cuidar que sim a liberdade aonde possibilita o outro de ser surgir esse o outro o seu verdadeiro eu é quase que impossível. daí tanto o Lígia e tanto Lígia entenderem e tanto lembrem que dentro de uma instituição de uma instituição manicomial é impossível. É impossível você poder deixar o outro ser. Eu conheci Lígia, foi muito interessante porque foi num cabeleireiro. Eu cortava o cabelo no Copacabana Palace com a mesma cabeleireira que a Lígia e ela era filósofa formada uma filósofa hoje em dia ela é psicanalista em São Paulo e ela falava muito da Lígia falava que é Lígia porque é estruturação do self e eu mas que estruturação do self e aí ela contava as coisas da estruturação do self e de um amigo dela que fazia e eu disse assim não estou querendo me aproximar porque eu estou em um consultório eu coordenava a casa das palmeiras mas tinha um consultório e eu gostaria de ampliar isso conhecer mais você é capaz de falar com ela que eu gostaria de conhecê-la? Imediatamente a Lígia marcou e nesse primeiro contato eu disse eu quero aprender eu já li quer dizer até chegar a Lígia eu peguei uns textos da Sueli Ronita mas na verdade eu não aprofundei eu queria mesmo era o contato com a Lígia e nesse contato nesse primeiro contato eu disse isso já foi mais ou menos 76 77 e eu disse para ela que queria fazer no consultório a estruturação do self e ela respondeu não 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 Lígia deita aí e aí foram assim oito meses quatro vezes por semana até ela dizer você está pronta através de um fenômeno que se dá na própria estruturação do self durante o e aí aonde você se vê na verticalidade se você mais ou menos se vê ou começa a se ver na verticalidade isso significa que a palavra então já pode ser tomada você saiu de um estado regressivo para achar o seu lugar no mundo e poder estar de frente em pé para ele ela nesse aí ela dá essa alta e e me dá os objetos e todos os objetos ela tinha duplicado e eu levo para o consultório e ela passa a me dar a supervisão e ela manda todas as clientes ela tinha algumas dificuldades com clientes femininas e ela manda depressa essas clientes para prosseguir e então foi aí que eu comecei ainda fiquei bastante tempo tendo supervisão mas foi muito tem duas coisas que mudaram a minha vida ou três casamento mudou mas também mudou primeiro a Nise mudou a minha vida a casa das palmeiras e Lígia mudou a minha vida então é e sim sem falar muito é essa a questão foi uma coisa de dois anos mais ou menos três anos dois anos atrás eu estava no Macro de Niterói e tinha uma exposição da Lígia da coleção do Satamin o primeiro quadro que eu vi foi que ela pintou não sei bem se foi 52 54 que era uma mulher sem rosto sentada numa cadeira vermelha sem rosto essa mulher sem rosto me chamou atenção e vocês vão ver depois eu fui olhando acompanhando a exposição ali estavam todas as fases da Lígia então era tinha esse quadro onde o rosto as linhas do rosto são apagadas e quase como a moldura era um rosto chapado sem nenhuma expressão e segue então ela no construtivista onde não há espaço para fantasia nenhuma e quando ela já dentro do movimento do neoconcretista né ela já começa já um pouco antes mesmo no concretismo ela já vai dando uma possibilidade né de uma de uma sensibilidade daquele que percebe da sensibilidade é do olhar do outro até que ela cai no neoconcretismo ela participa desse movimento eu vou adiantar um pouco e vou falar do que eu mais gosto que é as linhas orgânicas aonde ali ela começa a trabalhar um pouco o plano e o fundo né o plano sobre o plano né e ela já brinca com a sua percepção é o que o Mário Pedrosa vai buscar né e vai se aprofundar nisso e ela já brinca nisso depois ela passa a cortar essas linhas na madeira né ela corta e você ali tem um espaço do vazio e o que que ela faz ela junta todas essas bandeiras essas partes cortadas juntas completamente e essas linhas então organizam que você percebe e jura que é uma caneta nanquim ou que é uma pintura né um pincel né elas estão elas organizaram o quadro então ela ela parte dali ao vazio pleno é essa essa proposta ela segue então com os bichos e ela já cria as dobradiças né que já tem a participação do público e vamos dizer que dali ela vem os objetos ela sai cria o objeto primeiro objeto relacional né pedra e ar e ela entra realmente mergulha na imanência da arte e ela passa então sai da dualidade né ela cria várias proposições o eu e o tu e ela sai e ela passa pro coletivo essa passagem inclusive foi uma recomendação do Mário Pedrosa em que diz você tem que dividir tudo esse sentimento e essa criação essa emoção com os outros e ela parte pra esse coletivo onde ela vai criar então essas várias proposições né a barba antropofágica o túnel né as estruturas vivas e o que ela começa ali que está muito claro é que não existe o corpo e a obra você que vai entrar no túnel né você é o teu corpo passa por ali mas não existe você e a obra você é a obra você e a obra é um só você é a obra e o que que ela faz ela vai então pra estruturação do self que ao meu ver é tudo isso ela começa a fazer mexer nas articulações como para tentar mesmo de uma forma subjetiva estilhaçar né então ela ela faz essa massagem que é nas articulações esse toque provocando esse estilhaçamento né e quando ela aliás eu esqueci de falar que em primeiro lugar ela desenha o rosto e ela passa então a fazer esses toques nas articulações a segurar e passa os objetos ora os objetos sobre o corpo vão sendo absorvidos de tal forma que você perde a sensação de tempo e espaço essa percepção é perdida o objeto absorvido e daí nesse relaxamento você então pode ter não é não é um sonho porque você ainda vê isso numa madona mas você tem imagens que não você não tem poder de dizer essa imagem durou cinco minutos você não sabe essa aqui durou foi uns 40 minutos não há não há uma história de fato com princípio meio enfim são as cenas revividas de uma forma metafórica são cenas assim que quando se chega também ao mundo você vê o mundo com a totalidade você vê os fragmentos esses fragmentos são reunidos e reestruturam o sujeito ela chamava de primeiro ela chamava de relaxação né ela fazia análise com Pierre Fetida foi essa a primeira sessão de análise dela foi ela nós soubemos disso pelo Jorge Valadares um discanalista que era vizinho dela e ficou esperando que ela voltasse dessa sessão de análise que ia ser a primeira e disse e aí o que você falou ela disse eu só babei e ele ficava assim para mim baba Lígia baba e ela disse que babava 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 mas a gente não pode dizer que foi por causa disso que fez a baba antropofágica eu só posso supor que aí teve uma grande contribuição mas depois dessa explicação eu vou entrar propriamente num caso em que a Lígia eu tinha acabado de sair da Lígia e me chega no consultório um rapaz tem esse caso aqui na exposição mas eu vou fazer uma leitura mais minuciosa dele para poder falar de Lígia numa carta a Mário Pedrosa Lígia se identifica e se descreve como escorpião ela diz nunca vi um bicho tão solitário dentro de sua casca que cai de quando em quando sendo um processo horripilante e belo prossegue ainda uma enorme crosta permanece parada quieta no tempo e ela sai a fera sai de dentro pouco a pouco num processo lento como um nascimento associamos de imediato essa forte imagem a organicidade própria de seus trabalhos todavia ao se identificar com escorpião Lígia talvez fale de sua própria existência com seus mergulhos e seus renascimentos a obra de Lígia está no âmago de suas crises existenciais a solidão de Lígia que se vê no texto da carta é meu ponto de partida para reflexões que seriam mais poéticas do que psicológicas ou mesmo de uma historiadora de arte através de trabalhos como pedra e ar concha água respire comigo que a característica da obra de Lígia é a proximidade Lígia cola a matéria aos afetos buscando então a imanência da arte em trabalhos como o túnel a casa e o corpo relaxações que essa proximidade traz uma intensidade capaz de deixar tênue as fronteiras entre morte e renascimento sufocamento e libertação o corte a costura assim essa proximidade se revela como busca de outro dirige-se a outro ainda o que se passa invisivelmente entre si e o outro comunicação essa que alcança aquele mais distante como psicótico que pela intensidade do vivido mostrou-se para Lígia como uma possibilidade terapêutica sem dúvida a solidão foi o que moveu o percurso de Lígia na busca de um outro ao meu ver ela buscava um outro corpo retornarei ao tema após o relato de uma história clínica Pedro ele tinha 22 anos quando seu pai o trouxe a mim revelou na ocasião que o filho já havia sido internado duas vezes diagnosticado como esquizofrênico no primeiro encontro descreveu seu ambiente familiar sem revelar grandes conflitos havia interrompido a sua preparação para o vestibular de engenharia nas sessões seguintes demonstrou o início de um vínculo afetivo que me possibilitou propor a estruturação do céu deitado sobre o colchão eu delineava sua face sobre os seus olhos a linha do seu nariz de sua boca e o contorno de seu queixo esse ato reafirmava seus traços cuja angústia psicótica costuma apagar desvisava minha mão sobre seu corpo detendo-me sobre as articulações e pressionando-as como quisesse reafirmar uma unidade que ele já havia perdido dos objetos sobre o seu corpo o que lhe chamava atenção em especial era o saco plástico de ar pois lhe trazia o desejo de mordê-lo imagens oníricas geralmente surgem quando o objeto alcança absorvido pelo corpo costuma mostrar o vazio nesse absorvido pelo vazio na alma são comuns no processo da estruturação do self no entanto com Pedro parecia ausente quando uma fala delirante foi surgindo pela primeira vez e aí o o o o o o o o Obrigado.